A gente procurou nas redes quem era muito fã teu. E a gente resolveu trazer um desses fãs para sentar aqui e conversar com você. É, juro. Só que ele não é uma pessoa desconhecida. Como é isso, Cerdinho? O Cerdinho bateu a... O Paulista, muito paulista. Não, ele é uma pessoa que está nervoso, está muito nervoso. Cara, isso vai ser muito legal. Muito legal. Porque todo mundo já sabe menos você. É mesmo. É. Ele é um cantor maravilhoso. Ai, estou nervosa. E ele se declarou a você e você respondeu. E ele falou, não acredito, é o Felipe Araújo. Esse é, Cerdinho, esse é o outro. E não é que a gente se encontrou? Está vendo? Olha como esse mundo é pequenino. A licença, cara. Ô, Luan. Querido, que bom. Estou aqui pensando. Agora sim, né? Pronto, pronto. Agora dá licença que o fã é meu, obrigada. Obrigado aqui pela vida. Gente, nunca imaginei. Ele falou... Meu Deus, mas ele é maravilhoso demais. Conta essa história, Felipe. Primeiro, olha só para o contrariar ali também. Fala, Fernando. Fala só para o contrariar, tudo bem? E aí, galera? Oi, Altas Horas. Senta aí, Felipe. Conta aí, como foi a história? Então, na verdade, eu sempre fui apaixonado por Paola. Sempre? Desde quando? Desde quando eu vi ela pela primeira vez na televisão. Desde que eu sou criança e pronto. Aí, me errou. Eu acho que foi O Profeta, a novela O Profeta. Sim. Eu acho que foi mais ou menos... É, eu acho que foi a supervisão. Mas só que, em A Força do Querer, eu comecei a ter ciúmes de Paola. Entendeu? E hoje, inclusive, tem que pedir desculpa para o Valci e para a Paola, que eu meio que tento evitar de assistir A Dona do Pedaço para não sentir raiva. Verdade. Para não me estressar com o Sérgio, o que quiser. Gente, não é maravilhoso. E daí, você postou uma dica da postagem aí. Então, aí eu participei de um programa e falei tudo isso, né? Que sou apaixonado demais. E postei no meu Instagram depois. As pessoas me mandaram. As pessoas me mandaram. Falam, olha isso, olha isso. Eu falei, ai... Eu recebi de várias pessoas. Eu falei, ah, vou responder. E aí começou uma coisa de lá, de cá e as pessoas falarem. A internet ia bombar, né? Uma procura. Mas foi assim que eu vi as pessoas enlouquecidas mandando. E eu fiquei muito feliz. Aí ela comentou assim embaixo. Eu fiquei feliz. Meu coração quase parou nesse momento. E agora? O que é? E agora meu coração deve estar uns... Quase parou naquela hora. Agora deve estar batendo aos 450 km por hora de batida. Quilômetros por hora. Ei, rapaz, obrigada. Estou muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui te conhecendo. Pelo seu carinho. Assim como eu falei de todos os outros fãs. Obrigada pelo carinho com o meu trabalho, comigo. E é um prazer te conhecer. É imenso. Ah, ele não. Ele não está com esse prazer de conhecer. Muito prazer de conhecer. Agora já pode diminuir o coração para uns 300 km por hora. Pode. Você está acompanhado de quem? Estou acompanhado do Guilherme, meu violonista, meu parceiro. Ele também estava nervoso. Peguei na mão dele. Estava nervoso também. Ele também é fã igual eu. Igual? A gente veio conversando sobre isso. Qual seria a nossa reação, entendeu? Não, mentira. De nada. De nada. Não aperta o pouco não. Tem mais gente no meu coração. Mamãe está no cantinho, papai apertadinho. Tem amigo indo para lá no pulmão. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Ai, ai. Está só mais mais. E o coração tava cheio, cheio, cheio. Não tinha espaço pra eu me apaixonar. E só você me dar um beijo, um beijo, um cheiro. Pra chegar de vez e pra gozar. Não aperta o pouco não. Tem mais gente no meu coração. Mamãe está no cantinho, papai apertadinho. Tem amigo indo para lá no pulmão. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Ai, ai. Espaço a asas mais. Espaçosa demais Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais Espaçosa demais Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Muito bom, Guilherme! Obrigado! Obrigado, Felipe, pela vida aqui!